Fala aí pessoal, tudo bem? Estou mostrando para vocês aqui agora o meu projeto ACC Isso aqui é uma placa de Petri Com algumas operárias E uma rainha, sabia que ele é a Melipo Namondre Isso lá não foca, mas tudo bem E nessa placa Eu tenho um potinho com um pouco de pólen Um potinho com água e um potinho com mel E eu estou mantendo elas aqui Com uma rainha Essa que vocês estão vendo aqui é uma rainha ainda virgem E agora o meu objetivo é Tentar fazer a cópula dessa rainha Colocar um zangão com ela Para cruzarem E aí através dessa cópula Eu consegui fazer uma nova colônia Através da placa de Petri Essa placa é do dia 25 do 10 Que as operárias começaram a emergir Mas a rainha só foi colocada no dia 7 do 11 Eu tenho rainhas de diferentes idades aqui Você vê que a rainha já tem um controle Sobre as operárias Ela consegue dar controles ali Ela já recebe alimento na boca de todas elas Processo de troflexia E é bem interessante E aí